Seja meus olhos, Sunin. Ah, mas que chique, até tarde na torre do Ralfden. Dê uma olhada, Sunin. Dê uma olhada, Sunin. E aí? 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 Eu? E aí? E aí? Até escrevi um poema para você como você adora. Não quer ouvir? Seus olhos cintilantes são como pratos, com estrelas neles em vez de comida. Bertha, por favor! Você simplesmente não me entende! Só me deixa em paz! Você veio aqui roubar Alduin de mim? Ah, só podia ser. O rosto lindo dele é uma coisa tão linda de se ver. Problemas do coração? Sou apenas uma minhoca perto de uma flor como ele. Minhas palavras não capturaram a afeição dele. Ele é imutável. Você escolheu as palavras erradas. Olha o que diz! Se sabe tanto sobre poesias, me ajude a abrir o coração dele. Me dê um momento, eu vou pensar em alguma coisa. Alduin, meu docinho, estou aqui, estou aqui! Até escrevi um poema para você como você adora. Não quer ouvir? Seus olhos cintilantes são como pratos, com estrelas neles em vez de comida. Bertha, por favor! Você simplesmente não me entende! Só me deixa em paz! Alduin, meu docinho, estou aqui, estou aqui! Até escrevi um poema para você como você adora. Bertha, não quer ouvir? Seus olhos cintilantes são como pratos, com estrelas neles em vez de comida. Bertha, por favor! Você simplesmente não me entende! Só me deixa em paz! Acho que eu sei o que dizer. Pois diga, então. Você diz que ele é um cervejeiro. Elogie a habilidade dele. Que esperteza de demônio! Por que não pensei nisso? Vou falar de uma cerveja digna até das lendas, tão famosa e deliciosa que é sucesso de vendas. É a bebida dos reis e lordes, do demônio e do pecador. Seu gosto é bom. Por isso, Alduin é o vencedor. Palavras sobre minha cerveja? Cantadas por um anjo com voz melíflua. Digam, quem de vocês cantou essas palavras doces? Ela elaborou essas palavras e as cantou para você. Nunca imaginei que você criava canções faladas tão lindas, Bertha. Entre. Eu quero ouvir mais. Obrigada, colega. Leve estas ninharias que criei para o Alduin. Parece que não preciso mais delas. Me ajude. Seja meus olhos. Acham que sabem beber? Provem! Eu quero ouvir mais delas. 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 Ninguém vil, homem ou mulher vai me derrotar. Quem é tolo pra tentar? Eu vou beber. Ninguém vil, homem ou mulher vai me derrotar. Ninguém vai me derrotar. Ninguém vil, homem ou mulher 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 vai me derrotar. Conseguiu o que queria? Se eu ajudar na sua luta contra os Pictos, Halfden vai me considerar um amigo. Então mostre o caminho, Faravit. Os Pictos invadiram aquele monastério. Para uma briga que a gente venceria com os pés das costas. Por que está aqui, Eva? Para ajudar você contra os Pictos, nada mais. Ele sabe da minha reputação e da vantagem que eu posso trazer. Duvida da minha palavra? Não teve palavra sua. Então eu dou a minha palavra, Faravit. Vim enfrentar os Pictos. As armas, feras! Vamos assar os Pictos! Cuidado com emboscadas! Devia ter ficado em Don Caster. Mais Hidromel, menos Pictos. Ficar de guarda não rende glória. Mexa-se! Saiu! Tchau, tchau. Os Pictos estão logo à frente. Abra o caminho e nós cuidamos da sua retaguarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles nos viram! Corram em frente! Mas pressa! Mas pressa! Glória para o mundo! Não! Saqueadores piquem no céu! É o som da muralha. Não gosto disso. Esse foi o último. Vamos nos reunir em Stanwyck. Precisamos planejar o próximo passo. Vamos lá! 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 Sejam por aqui. O que é isso? Hora de caçar o líder dos Pictos. O que é isso? O que é isso? Pobate. Pobate! Pobate! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por que tantas dúvidas, Eivor? Você luta usando armas, não boatos. Dúvida é uma palavra forte demais, mas tenho uma certa desconfiança entre vocês. Quero esta aliança forte como o ferro. Deixe eu mudar seu pensamento. Tenho um plano para vencer esta guerra de vez, antes do inverno se firmar. Magnes é um forte formidável, mas a gente atacaria do sul. Se formos ágeis, vamos pegar eles os prevenidos. Se Hofton consentir, eu luto ao seu lado em qualquer lugar. Só dizer quando e onde. Não, Hofton não quer mais lutar no inverno. Ele acha arriscado demais. Mas eu digo que podemos vencer a guerra antes da próxima nevada. Se falarmos disso, ele vai rejeitar o plano. Mas se tivermos sucessos, eu e você juntos, o elogio dele a nós será ainda maior. Não existem segredos neste mundo e nem no próximo. O pai de todos vê tudo. Não precisamos temer o olho de Odin. Só a fúria do Hofton. Tenho que ir até Dawncaster, mas me juntarei a você para a próxima batalha. Entregue este cálice para o meu Yao. Ele gosta. E diga que a parte dele dos espólios já está chegando. Quando puder, me encontre perto de York, em um lugar chamado As Colinas. O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho amigo?